Salve, galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um rostinho animado aqui, beleza, galera? Esse rostinho aqui é de menina, muito da hora, ó, vou tá obtendo o meu, certo, galera, e vou tá deixando o link na descrição desse vídeo pra você estar resgatando de vocês, beleza? Galera, então é isso aí, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui adioso e tchau! Tchau, tchau!